Boa noite amigas e amigos do portal JC 24 horas. Começando aqui o nosso quadro JC Carona de hoje, segunda-feira, segunda-feira dia 2 de janeiro de 2023. Primeiro de tudo nosso feliz ano novo a todos os que acompanham aqui o nosso quadro, todos que acompanham o JC 24 horas, desejar muito sucesso, muita paz, saúde a todos. E esse quadro nós sempre, como todos já sabem, nós estamos sempre mostrando a movimentação da cidade, falando um pouco sobre o cotidiano da cidade de Floriano, de Barão de Grajaú, comentando nesse percurso que a gente faz nesse horário até a cidade de Barão de Grajaú, onde daqui a pouco a gente apresenta o Jornal da Noite pela TV Tropical Canal 12, também pelo Facebook e pelo YouTube. Queremos agradecer aqui aos nossos parceiros aqui do quadro JC Carona, justamente o posto ESO São Cristóvão, o melhor posto de Floriano, melhor gasolina, o melhor combustível de Floriano e também ao SS Supersórios, que tem tudo em acessórios para veículos. Fica ali na Bucarneto, tanto o SS Supersórios, como também o posto ESO São Cristóvão, né? Os dois ficam na Bucarneto e a gente tem a grata satisfação de anunciar sempre aqui, recomendar os nossos amigos. Pois é, começamos aqui, finalmente começamos o ano de 2023, né? E tivemos aí, nesse final de semana, dia 31 para o dia 1º, o Réveillon, que retornou aqui à cidade, aqui para a beira-rio, né? Retornou aqui a ser, a movimentar a beira-rio de Floriano. Portanto, inclusive, nós estamos passando justamente, entrando aqui na Avenida Frei Antônio Curso, que foi o local do grande Réveillon, que aconteceu aí do dia 31 para o dia 1º, retornando às festas, retornando aí às comemorações de final de ano, né? Foi muita gente, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente viu de imagens, de informações, muita gente compareceu. Foram quatro bandas quatro cantores, artistas locais, né? Floriano, Dani Melody, né? Caio Freitas, Matheus Lima e o grupo Baratiná, foi aqui na Avenida Frei Antônio Curso. Muito bonito, muito bacana, queima de fogos, de artifício. Foi muito bacana. E assim, tivemos hoje, a grande novidade, o grande assunto na mídia foi alteração no primeiro escalão da Prefeitura Municipal de Floriano. Há muito já se falava, né? Que o prefeito Antônio Reis iria fazer alguma mudança, alguma modificação, inclusive ele, no seu pronunciamento, fala que algumas modificações ainda irão acontecer no primeiro escalão, né? No grupo de secretários municipais. E, segundo o próprio Antônio Reis, a secretária Josélia Rodrigues, que é irmã do ex-prefeito Joel Rodrigues, ela foi anunciado que ela entregou, ela pediu exoneração e, segundo o Antônio Reis, segundo o prefeito, ele disse que até lamentou a saída, disse que elogiou bastante o trabalho da secretária Josélia Rodrigues e, infelizmente, por um trato, por um compromisso que os dois tinham feito, ela disse, segundo ele, ela tinha pedido para sair em outubro, mas ele pediu para que prorrogasse a permanência dela até o final de 2022. E, portanto, hoje assumiu a secretaria de finanças do município de Floriano. O Lauro Cronenberg Júnior, ele já estava na pasta da administração, já era secretário de administração, e passou agora para a pasta das finanças, que é uma secretaria que precisa de muita vinculação, muita, vamos dizer assim, muita confiança. Claro que todos os secretários, mas a secretaria de finanças, sim, passa por um critério muito íntimo do prefeito. E aí ele confiou ao seu ex-secretário de administração. Lauro Cronenberg Júnior agora passou para finanças e, na secretaria de administração, assumiu Renata Saraiva, que já vinha trabalhando, já tinha trabalhado na secretaria de finanças, já tinha trabalhado na secretaria de administração, estava como assessora e passa a ser a secretária de administração municipal aqui de Floriano. Certo? Então, essa é a informação que a gente tem de maior relevância, tendo em vista que trata-se de uma alteração no contexto do primeiro escalão da prefeitura municipal. E muitas coisas poderiam até se ficar evidenciando, né? Alguma ruptura política, né? Entre o atual prefeito Antônio Reis e o ex-prefeito Joel Rodrigues, mas não ficou muito claro que a saída de Josélia Rodrigues não teve nada disso. Bom, pelo menos foi o que foi bem explicitado na reunião que aconteceu hoje pela manhã na prefeitura municipal. Foi totalmente coberta pela imprensa, né? A imprensa fez a cobertura e ficou praticamente evidenciado que não há nenhum atrito entre o atual e o ex-prefeito Joel Rodrigues, que possa ter culminado aí na saída da secretária Josélia Rodrigues. Bom, essa é a principal informação de hoje. E no mais, é a gente sentir aí o clima de ano novo, né? Expectativas de ano novo. Nós tivemos a posse do presidente Lula, eleito na última eleição, eleição para presidente da república. Estava... Havia um clima de tensão, né? Para o que pudesse acontecer aí com a até o dia primeiro, até essa posse, mas tudo se deu em paz, tem tranquilidade, muita gente lá em Brasília e, é claro, os partidários e seguidores, né? Do presidente Lula comemorando, claro. E é o que se espera que seja um bom governo que o Brasil é que o povo brasileiro é que venha a ser contemplado, né? Vamos esperar em Deus que isso aconteça. Bom, gente, com esses assuntos, com esses temas e tivemos, e eu não poderia deixar de colocar aqui a lamentável passagem, a lamentável morte do Pelé, né? Nosso grande, eu digo uma lenda, a lenda Pelé, né? E todos nós brasileiros, o Pelé era quase que uma unanimidade, né? Então, a gente também não podia deixar de registrar aqui no nosso quadro o falecimento do grande Pelé. E tudo isso, gente, vamos encerrando aqui o nosso quadro JC Carona de hoje, primeiro do ano, né? E desejando a todos um ótimo ano, novamente, muita paz, saúde e tranquilidade, tá certo? E amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui com mais um JC Carona aqui pelo portal JC 24 horas, 24 horas com você.